Claramente eu não sei Pera, o Stan tá aqui? Caraca, o Stan O Stan tá na base do couro Será que eles estão fazendo... Mentira Será que eles são de aliado? Ah, eu não sei Eu não sei, vou lá, cadê meu alazão? Alazão? Vem cá alazãozinho Deixa eu pegar aqui, vem cá Caraca, eu não sei se o Stan agora tá fazendo time com o couro Vamos chegar lá, eu vou chamar ele pra vincar Quer quem sabe? Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatelli, estamos aqui pra começar mais um vídeo Mais um vídeo de Game of Dragons aqui no canal, galera Essa série aqui que vocês estão deixando muito like Então aproveita, galera Passa aí embaixo, deixa seu like E logo ali do lado, ó, você se inscreve no canal Que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Então aproveita, se inscreve aí Ativa o blim-blim, o famoso sininho, entendeu? Você ativa o sininho ali Que você vai estar recebendo todos os vídeos Que é muito importante também, beleza? Mas é o seguinte, galera Pra que não conhece Game of Dragons aqui no canal Basicamente é uma série competitiva aqui Que a gente tá com um monte de youtuber Por enquanto, online no server, tá o Coruja, o Gui e eu, entendeu? Então a gente tá meio que acirrado aí A gente não sabe qual reino é melhor Mas enfim, né, galera Vocês estão vendo que aqui atrás de mim tem o meu ovo de dragão E essa stand muito top que a gente conseguiu no último episódio Que pra quem não viu, tá passando um card aqui em cima Que foi muito top A gente domou o hipogrifo Que eu pedi nome pra vocês no último episódio Que inclusive, eu já tô com o nome em mãos aqui, entendeu? Então é o seguinte, galera Se você não viu os vídeos Você tem que se inscrever no canal Ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Senão você vai perder aí Mas é o seguinte, galera, olha só No último episódio eu pedi pra vocês Falar pra mim se vocês querem que eu atacasse o castelo de bandidos E vocês falaram muito Muito mesmo Teve pelo menos 150 comentários falando assim Vai atacar Ataca lá o bandido que eles tem que sofrer mesmo, entendeu? Mas hoje a gente não vai atacar os bandidos A gente não vai atacar os piratas, né? Hoje a gente vai pelo menos tentar fazer o nosso dragão proibido nascer O que que acontece, galera? Acontece que todo mundo da série Já vocês comentaram pra mim Que todo mundo já tem um dragão crescido Já tem um dragão pelo menos que nasceu já, entendeu? E o nosso dragão Ele basicamente não nasceu ainda Ele tá tipo no ovo, entendeu? Ele tá no ovo E eu deixei ele bem aqui na estantezinha, ó Pra gente pegar ele Porque hoje a gente vai fazer nascer esse dragão proibido aqui Então eu vou fazer o seguinte, galera Olha só Eu peguei Deixa eu tirar esse escudo aqui da mão Porque senão vai ficar ruim, né? Mas olha só Olha que top essa estantezinha Se a gente vir aqui E apertar com shift E a gente pega Inclusive, galera Vocês falaram que essas poções de sangue aqui É pra quando você vira vampiro Se você vira um vampiro Você tem que tomar essas poções de sangue É como se fosse só comida, entendeu? Porque vampiro, ele se alimenta de sangue, né? Mas enfim, gente Olha só Hoje a gente vai lá É, tentar No Nether, né? Pegar a Netherstone pra gente tentar domar nosso dragão Só que primeiro Eu quero pegar o livro, né? Cadê? Eu acho que o livro tá aqui, se eu não me engano Deixa eu ver É... Então, galera Eu acho que eu acabei perdendo o livro Ou não Deixa eu dar uma olhada aqui Melhor Galera Eu perdi um livro De dragão Eu não sei onde que tá Deve tá aqui numa... Eu não sei onde que tá Deve tá em algum lugar Depois eu vou ver Porque não é esses dois livros aqui não Deixa eu ver É, não é esses dois livros aqui não Eu perdi os livros Meu Deus do céu Eu perdi os livros, né? Mas olha só, galera Eu tava olhando aqui Que tem essa... Meio que tem essa crafting table aqui Nessa mesa de trabalho Que dá pra fazer umas coisas muito legais com ela Dá uma... Ó, se liga Dá pra gente fazer Essas... Essas puffs aqui, né? Deixa eu dar uma olhada Vem aqui... Não, isso aqui é de jungle A gente tem que pegar isso aqui Olha que top Se eu construir aqui Eu consigo pegar Um a um banquinho Olha que banquinho bonito, velho Dá pra gente decorar A nossa casa muito bonitão Quer ver? Deixa eu ver se tem como fazer mais coisa aqui, ó Se a gente passar por lá Tem como fazer algumas coisinhas É... É bem simples, né? Tem como fazer aqui, ó Uma mira Só que daí a gente vai precisar Desses negócios aqui Que eu não tenho ainda, né? Mas é muito top, velho Eu adorei esse negócio aqui Deixa eu ver como que faz isso aqui Precisa de madeira, né? É, óbvio Precisa de madeira Mas é muito bonito Eu adorei Deixa eu ver como fazer aqui Ó, precisa de iron 14 wikplanks Stone Então é muito top Esse mod aqui de decoração Se vocês querem que eu decore a casa Deixa nos comentários Comenta dois, hein? Se vocês querem que eu decore a nossa casa Que eu vou tá decorando ela Deixar ela bonitona, beleza? E galera Pra quem tá perguntando Se eu já melhorei da grip Se eu já melhorei da tosse, né? Se minha garganta já tá de boa Basicamente deu uma boa melhorada Só que minha garganta ainda tá doendo muito Quando eu vou falar E às vezes eu tenho que dar uns cortes no vídeo Pra... Pra me tossir Porque dói muito, entendeu? Se eu ficar falando continuamente assim Dói, né? Mas é o seguinte, galera Olha só O nome que vocês deram Pra esse querido hipogrifo aqui Foi Alazão, velho Esse nome é muito top Eu lembro desse nome aqui No Shrek Alguém me falou esse nome aqui Que eu não lembro quem me falou Mas Alazão Se você comentou Alazão Ficou muito top, galera Comenta aí Se vocês gostaram desse nome Alazão Olha, ele tem uma carinha de Alazão, né? Ô Alazãozinho, tá vendo? A gente pode sair... Eita, pega! Caraca Eu dei um daninho... Eu tô vendo que... Que eu vou ter que quebrar aqui Pra ele sair Porque ele tá meio que bugadinho Tá meio que bugadinho aqui, entendeu? Aqui é muito pequeno pra ele É gigante O Alazão é gigante Calma aí, Alazão Sobe aqui Boa, conseguimos sair, ó Galera É o seguinte Pra quem não sabe Ali é a casa, né? É o reino do nosso querido amigo Cole A gente vai ter que dar uma visitada nele Porque faz tempo que eu não vejo Vamos ver se ele já tá um pouco melhor, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui Eu não tô conseguindo voar com o Alazão O Alazão não quer voar comigo Deixa eu ver Aí, ó Agora eu tô conseguindo voar Vamos, Alazão Voa, meu querido O Alazão tá... Gente, o Alazão não quer voar Ele só tá planeando só Eu não sei por quê Calma aí O duro é que eu não sei Como que eu pauso com o Alazão, galera Eu simplesmente não sei Se é V, se é C Eu não sei qual que eu aperto Vou apertar Shift aqui Caramba! Vocês viram isso? Meu Deus do céu Tá muito bugado Deixa eu ver onde que deu o Alazão Ele tá ali embaixo ali E a gente tava ali em cima Tá bugado O server tá bugado Mas tudo bem, né Ó, aqui É o reino do nosso amigo Cole Eu não sei como que ele tá Entendeu? Se ele tá bom de item Deixa eu dar uma olhada Galera O Cole tem umas coisas boas aqui O Cole tem Enderpeel Tem um pack de tocha Tem três diamantes Caraca! O Cole tá muito bom, galera Aqui era onde que ele tava colocando A... A pedra do Nether Pra ele tá colocando... Tipo, trazendo o dragão dele de volta Da vida, né Só que ele tirou pra ninguém pegar Porque é importante que ir lá, né Mas eu sei Eu sei onde que ele tem O portal do Nether dele Porque a gente ficou investigando aqui Na base secreta, meu querido Ó, o portal do Nether dele É ali na frente Só que o duro aqui O Alazão, ele tá bravo O Alazão, ele não quer voar comigo Eu não sei... Ah, agora eu sei, galera Eu tinha deixado O Alazão em modo de... Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho Boa Eu acho que... Deixa eu pegar um graveto Porque o Alazão Ele só obedece com graveto Se eu não me engano Eu deixei o Alazão sentado, galera O que que acontece? Quando você deixa ele sentado Ele só vai ficar sentado Vamos ver agora É, meu querido Era isso mesmo Olha só O Alazão tava em comando De ficar sentado, galera Aí quando ele tá em comando De ficar sentado Ele não faz mais nada Ele não faz... Ó, vou até deixar ele sentadinho Agora aqui Calma Deixa eu deixar ele aqui Beleza Até parece que top, velho Até parece Mas é o seguinte, ó O Cole Ele basicamente deixou o portal do nender dele aqui Só que ele foi burrinho Ele não quebrou Aonde que meio que atrapalha o portal Ele devia ter quebrado uma parte do portal, entendeu? Pra gente não conseguir acender Mas agora, meu querido Alazão A gente consegue Só chegar aqui Eu fiz o isqueiro Então a gente acende E vamos aqui com o nosso querido dragão proibido na mão Porque se vier alguém aqui, meu querido A gente vai defender Então eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou deixar... Eu esqueci o meu escudo Tudo bem, tudo bem, né Alazão, fique aqui, Alazão Que agora eu vou pro nender Que lá é muito perigoso E você pode sofrer consequências Então, vamos pro nender agora, galera Que a gente vai pelo menos tentar pegar Uma nether... Uma netherstone Que pra quem não sabe o que é netherstone É basicamente aquela pedra do nether, né Só que a tela ficou preta O servidor caiu O servidor simplesmente caiu, né Tudo bem, tudo bem O servidor caiu Eu vou voltar aqui pra vocês Já rapidinho Galera, acontece que o server é meio bugado E a gente descobriu agora Que o nether não pode entrar Quando tem mais de uma pessoa no server Ou seja Basicamente Eu vou ter que entrar sozinho no nether Mas o coruja E o stan tá online E isso tá me prejudicando E o duro que eu esperei um tempo aqui E o gui foi embora E ficou só... Teve um tempo que foi só eu Só que na hora que eu fui entrar O stan já apareceu O stan, o coruja entrou O coruja não sai daqui Eu não sei o que ele tá fazendo Mas aí o que acontece? Acontece que agora A gente não pode pegar netherrock Que a gente precisa basicamente, né Pra tentar pegar o nosso querido dragão, né Fazer ele nascer, né Só que vamos fazer o seguinte, galera Olha só Eu vou voltar aqui em casa Que eu tava vendo o vídeo E eu fiquei percebendo que O livro tava aqui sim Eu que fui burro Olha aqui O livro tá aqui Aqui, ó Deixa eu ver Tá Deixa eu dar uma olhada, ó Eu quero ver Se tem como Eu tentar botar fogo Contra o tipo de coisa Quer ver? Ice dragon Aqui Fire dragons Beleza Aqui nessa página fala Como que a gente vai fazer Pra ele chocar o ovo, né Aqui fala um pouco Que ele precisa de fogo, né O duro que a galera comentou E todo mundo tá falando Que precisa de netherrock Quer ver? Tem uma parte aqui que fala Se eu não me engano Essa parte Que tá aqui, ó Rude and netherrock Ah, precisa de madeira E de netherrock Caramba, velho Agora a gente tem que ver A gente tem que ver esse negócio aí Porque eu acho que netherrock Madeira também dá Só que a madeira Ela demora muito tempo Então é meio ruim Então eu acho melhor A gente pegar netherrock mesmo Só que o duro que eu não sei O que a gente faz, cara Sinceramente eu não sei Pera O Stan tá aqui? Caraca, o Stan O Stan tá na base do couro Será que eles estão fazendo? Mentira Será que eles são de aliado? Ah, eu não sei Eu não sei, vou lá Cadê meu alazão? Alazão? Vem cá, alazãozinho Deixa eu pegar aqui Vem cá Caraca, eu não sei Se o Stan agora tá fazendo O time com o couro Vamos chegar lá Eu vou chamar ele pra vim cá Quero nem saber Vou chamar ele pra vim cá Deixa eu ver o negócio aqui Ai, eu quero falar com ele agora Porque ele tava Tava meio suspeito Com o Paulinho, né Que é meu aliado Vamos ver agora Não entra Faltou os ouro dele, Stan Faltou os ouro dele, Stan Pronto Se devolveu um ouro, Stan Pronto Devolvi, viu Ah, tá bom Tá bom Mas é só, Stan Como eu vi que você tá aqui Eu tava tentando ir no Nether, velho Só que ninguém me falou que o Nether Crash o servidor inteiro E eu vi que você tem um dragãozinho também E como você Pera Como você conseguiu Chocar esse dragão? Chocando Mentira Eu tive que ir lá no bioma de gelo E colocar ele lá Ah, é verdade, galera Deixa eu ver seu dragão Coloca aí no chão, Stan O dragão do Stan, galera Basicamente é um dragão de gelo Então o dele Ele não precisa pegar uma Nether Rock Basicamente ele tem que ir no bioma de gelo E deixar a pedra congelar o dragão Pra nascer O duro que o dragão do Stan É muito lindo, cara Muito bonito, gostou, né Só que ele tá pequenininho Ele tá pequenininho Mas olha aqui, Stan Olha o que eu tenho na minha mão O ovo do dragão proibido Caraca Bonito, hein É, ele vai ficar bonito Ele vai ficar bonito Só que o que acontece, Stan É, eu queria ver se você tinha pelo menos Nether Rock Só que seu dragão é de gelo Por acaso você tem Nether Rock? Ah, Tony Você é muito sortudo, sabia? Por que eu sou sortudo? Porque é o seguinte Eu fui no Sabe aqueles castelos que tem Essas torres, assim, sabe? Ah, é verdade, velho Como eu fui tão burro Tem torre Galera Pra quem não sabe o que eu tô falando Tem torre Que nem aquelas torres lá Que eu inventei o golem Tem torre que é de Essas torres aqui Tem torre que é de Nether Rock Caramba, Stan Mas olha só Você quer essa aqui? Então, Stan Primeiro Eu quero saber Que negócio é esse Que a galera comentou pra mim Que você tava fazendo aliança Com o Paulinho E o Paulinho Ah, coitê Sim É assim, entendi Não, eu fiz aliança Ele me ajudou a matar esses bichos da torre E aí acabei fazendo aliança com ele Entendeu? Pera, pera aí Pera aí Que você sabe que ele é aliança minha Você sabe que ele é meu amigo também Ah, entendi Então, ó Eu não tô tão forte assim Mas eu vi que você tá foado Eu já tô fodido Meu querido Então eu sou um pouquinho forte Mas olha só Talvez a minha estratégia Fica foado E às vezes eu tô muito forte Talvez, talvez Mas parabéns aí Que você é fraco Entendeu? Mas é o seguinte Então, ó Dá pra gente fazer meio que uma parceria É, uma parceria eu falo Não uma parceria concreta ainda Porque eu nem tenho meu reino Pra fazer parceria ainda Entendeu? Mas a gente pode Guarda isso Guarda isso Guarda isso Guarda isso Guarda isso Tá, vai tudo bem Stan É o seguinte, ó Eu falei pra galera Que eu não quero fazer parceria agora Porque o meu reino Ainda nem tá construído Eu só tenho uma base secreta Aqui perto do Paul Pra me espionar ele Pra ver se ele tá forte mesmo Uh, deixa eu ver Vamos lá Não, você tá louco? Uma base secreta Mas não dá nada não Eu fico sabendo Depois eu conto a minha O que é isso aqui? Esse aqui é seu? É o alazão esse aqui Ah, olha só que top Você já tem um hipogrifo É, eu tenho alazão Caramba, deixa eu só dar o comando Pra ele voar aqui Me siga meus bons aqui Que você vai ver minha base secreta Meu querido Quero ver, quero ver Vai Oh, o duro que o alazão Ele tá meio que triste pra subir Deixa eu só Eu tenho que dar o comando pra ele Quer ver, ó Blim, blim Alazão, voa pra mim Falei pra vocês Cadê? Aqui, ó Ó aqui, está vendo? É comando, meu querido É comando, olha só Agora a gente vê aqui Sabe o que isso me deu Uma ideia, Donantelo? Que ideia? Uhum Fazer um exército De hipogrifo Que eu já pensou? Ia demorar bastante Porque, ô, Estran Pra você domar ele Você não tem noção Você tem que caçar Pé de coelho E pé de coelho Pé de coelho? É, se eu não me engano No Minecraft Tinha tipo 10% de chance De dropar Então é pouco Nossa, então ferrou Deixa quieto Deixa quieto, Donantelo Vai dar pra gente tentar Essa daqui é minha base Ó, tem um riozinho aqui Se você quiser pegar água E aqui É onde você começa A base secreta Meu, Donantelo Nossa Deixa eu ver o que tem aqui Eita Guarda minha Opa, guarda Pode guardar aí mesmo, meu querido Pode ficar de boa Nossa, tem o vizinho Realmente Que legal Eu tenho Só que esse aqui Não é tão bom, não Eu acho que de diamante é melhor Ô, Dona Eu vou fazer uma trota, então O quê? Me dá esse espé de coelho Que eu quero um hipogrifo E eu te dou umas É hipogrifo primeiro Não é hipogrífico Mas como Ó, como eu já tenho Três espé de coelho aqui E eu não vou usar mais Eu vou tirar esses três espé de coelho Pra te ajudar E você me dá essa nether sword aí Pode ser Ah, meu queridão Obrigado Beleza, ó Peraí, cadê Stan? Ah, tá Tava bugadinho Mas olha só, Stan Já que você tá aqui Você quer ver o dragão Proíbe de ser chocado? Eu quero Lógico que quero ver Então, vamos lá O duro Que precisa ser o lugar certinho Não precisa, né? Eu vou abrir um buraco aqui, ó Então, vou fazer o seguinte Eu vou abrir um buraco aqui Boa, Stanzinho Abre um buraco meio que grandinho Porque ele vai ficar aqui dentro, entendeu? Aqui ele vai ficar o tempo em que ele vai ficar E você sabe se ele demora, Stan? Pra spawnar? Ele demorou cerca de cinco minutos, então Cinco minutos? Ai, meu Deus do céu Eu não vou aguentar Eu vou ter que dar um corte Eu tenho que dar um corte no vídeo Mas olha só Vamos tentar terminar aqui primeiro Beleza Vou colocar ele aqui no meio Que já estão Acho que já tá bom já, ó Coloca aqui no meio Eu já tenho um isqueirinho pronto Vou colocar agora O nosso famoso dragão Proibido E vou meter fogo nele Vai, 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 vai Galera Olha que top Eu sei que vocês estão conseguindo ver Mas ele fica girando ali dentro Se vocês pararem pra ver certinho Ele fica girando Porque ele tá tentando chocar, entendeu? Então é muito top Mas vamos fazer o seguinte, ó Eu vou esperar Alguns segundinhos aqui Pra ver se ele vai chocar Porque tem dragão, Stan Que ele é meio Serelepe E ele já vem rapidão Só que tem dragão que demora Então eu não sei se esse proibido vai demorar Não sei se vai coisar Mas eu pelo jeito Eu acho que ele vai ser o que demora, Stan Eu tô com certeza Não tô achando, hein Ai, ai Então vamos fazer o seguinte, ó Eu e o Stan Vai ficar de vigia aqui Se ele acordar Se ele nascer A gente vai ver E eu vou voltar com vocês Galera Não reparem no meu ombro Que tem um meninão ali Que é o dragão proibido Olha esse dragão, Stan Ele é todo britão Ele é muito bonito, meu querido Vamos ver O duro que eu tenho que fazer Os negócios, Stan Deixa eu deixar ele aqui no chão Se eu não me engano É G, né? É X Isso, é X Galera Ai, caramba, Stan Ferrou Ferrou, Stan Pega a sua, Stan Caramba Ferrou, Stan Gruda ela Ela tá vendo aqui, Stanzinho Calma, eu peguei Fica tranquilo Fica tranquilo Olha Fica quieto Peraí, Don Deixa eu pegar ela Ô, Stan Você sabe que ela tá aqui, né? Ela tá onde? Ah, agora ela tá aí Calma, deixa ela aí Ó Caramba Tadinho do nosso dragão proibido, meu Ó Tá bom, Stan É Eu sei que eles são um pouco brilhantes, né? Mas é porque eles são dragão ainda Não tem que ensinar Não tem que ensinar Relaxa, mas olha só Ô, Stan Eu vi que você tem Esse chifre de dragão aí Que basicamente é onde você guarda É a casinha deles, né? Eu tenho algum osso aqui Só que faltou, tipo Três ossos Se você tivesse três ossinhos, Stan É Eu acho que ia ser muito amigo É muito sortudo Eu tenho três certinho Mentira Cadê meu dragão, Stan? Ele Ele foi assim, bora Ferrou Cadê ele? Ele saiu por aqui, velho Ele caiu? Não, eu não sei se ele caiu Stan Meu dragão sumiu, Stan Ah, ele tá aqui Caramba Ele é muito serelepe Caramba Caraca Ele é arteiro Pega ele no ombro aí Tô, cuidado Meu Deus, galera Eu vou deixar ele no meu ombro aqui Porque vocês viram como é que ele é, né? Oi Você tem que tomar cuidado Você não pode deixar ele muito no ombro Porque ele toma dano, viu? Se você tomar Ai, é verdade Calma aí Então vamos fazer o seguinte, ó Fecha aí Estã Tampa os negócios aí Que eu vou deixar ele aqui no chão Deixa eu ver Pra mim deixar ele parar Ai, que mostra, Estã, ó Se eu apertar shift com o botão direito nele Mostra que ele tá sem nome Ele perdeu um de vida E o gênero dele é masculino, galera Olha só Ele tá com 50% de fome E ele tá num dia E é meu, entendeu? Cadê ele, Estã? Olha só, boa notícia A minha é garota Ah, você é garota? Imagina um filho do dragão proibido Caraca Que assim, muito top O que você acha, Doni? Então, dá pra gente fazer Que eu tô vendo Que tem gente tentando fazer casamento aí Real Dá pra gente fazer Dá pra gente fazer, meu querido Dá pra gente fazer Olha só, Estã Imagina um dragão proibido Caraca de gelo Nossa, galera Deixa aí no comentário O que vocês acharam E também não esquece, galera De deixar nomes pro dragão proibido Aí embaixo Que eu vou estar colocando No próximo episódio Então o nome mais criativo O nome que for mais top de todos Vai estar aqui no dragão proibido Beleza? Mas é o seguinte, Estã Como você me deu o chifre lá Eu vou aproveitar e fazer Meio que uma casinha Pra ele rapidinho aqui Deixa eu ver É assim que faz, se eu não me engano Deixa eu ver Opa Eu errei Eu errei Achei Acertei Beleza, galera Olha só Aqui Deixa eu deixar ele no chão Cadê ele? Que eu não tô vendo É... O Doni, seu dragão Tem um problema de ficar parado Ele correu já? Cadê ele? Que eu não tô nem vendo, velho Ele correu Meu Deus, galera Cadê ele? Esse dragão é louco Ele é proibido mesmo, hein? Ele é proibido Ele não é fácil de domar Bem que o Kuro já falou Bem na hora que não começou Ele falou Não, não é fácil de domar Você tem que tomar cuidado com ele Oi, eu sou o Stan Ele sumiu Basicamente ele sumiu, velho Eu não faço ideia Cadê esse garoto? Meu Deus Será que ele bugou no bloco? Ai É que eu tô ouvindo o barulho dele aqui, Stan Você tá ouvindo? Ó, ó o barulhinho dele Cadê ele? Deixa eu ver Quebra aqui no chão aqui, ó Eu abri mais por aqui Calma A gente tem que ouvir Ó, eu tô ouvindo o barulhinho dele Eu também tô ouvindo ele já Tá ligado? Então, mas cadê ele? Eu não sei Deixa eu ver se ele tá aqui já Esse tanzinho Tá aqui fora, peraí Vê, vê aí, vê Meu Deus, gente Caramba, o dragão é proibido Ele é proibido mesmo Você perdeu ele do nada Não, não Eu não perdi ele do nada Ele deve tá por aqui É porque ele é proibido É porque ele é o proibido Ele não tá aí mesmo, Stan? Não, ele não tá por aqui Opa, ouvi Você ouviu? Opa Cadê? O barulho dele Você não colocou ele ainda? Não, ele tá aqui Eu não consigo colocar ele pra fora Ah, ferrou Ó, eu tô ouvindo o barulho dele, galera Ele tá por aqui Só que ele tá bugadinho Filho Deixa eu ver se Ó, eu apertei em X Ele sumiu Caramba, Stan É porque às vezes ele buga assim mesmo O mod ele buga E depois ele aparece do nada, entendeu? Ah, galera O mod é tudo bugado, velho Ó Como eu sei que a gente tá no servidor Depois eu vou pedir pra galera Reiniciar o servidor Mas cadê o proibido, velho? Eu quero saber onde tá o proibido, cara Proibidinho Tive uma ideia O quê? Eu vou colocar a minha garota aqui É, dele vai atrás Isso, isso, vai Deixa eu ver Vai, garota Acho o dragão proibido Eu acho que ela não tá sentindo o cheiro daqui Opa 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 Vamos, garota Na onde que ela tá indo Pera, ela tá seguindo você ou ela tá indo atrás dele? Opa Eu não sei Ela tá indo atrás dele, eu acho Ela também é arteira, eu tô percebendo isso Cadê? O Dury que... É, agora Ela parece que tá por aqui, Stan Solta a garota aí Aqui, Stan Achou? Não, eu não achei Mas eu vi uma fumacinha saindo aqui Você viu? Pera, eu vou soltar o meu Cadê ele? Você soltou? Eu soltei, cadê ele? Aí, saiu Pronto Opa Deixa ela sentir Ela tá sentindo o cheiro dele Vai Sente o cheiro, garota Cadê? Vai E eu tô vendo que Basicamente ele não tá aqui Tô vendo isso Meu Deus do céu Perdemos Perdemos proibido Ele tá aqui embaixo, será? Sei Será que ele tá aqui embaixo? Não, não é possível Não Não Eu acredito, velho A gente perdeu o proibido Opa A gente perdeu o proibido A gente perdeu o proibido Mas eu falei, eu senti o cheiro dele Deixa eu pegar ele Pega ele rápido Pegou Boa Ufa, galera O proibido está em mãos aqui Vamos fazer o seguinte Então, olha só Eu vou vir aqui E vou deixar ele preso aqui Porque você viu que o bicho é serelepe O bicho é serelepezinho Coloquei ele aqui E galera Como que eu faço pra deixar ele Vou deixar ele aqui no meu ombro mesmo, né? Mas, galera A gente vai terminando o vídeo por aqui Vocês viram que a gente quase perdeu o proibido Demorou um pouquinho pra achar Mas vimos que ele tava ali embaixo Fizemos um socorro nele aqui Mas, galera Não esquece de deixar ele seu nome Pro querido dragão proibido, né? Porque ele não pode ficar sem nome Lembrando que ele é homem, né? É masculino aqui, beleza? Mas eu vou deixar o meu vídeo por aqui, galera Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Minhas redes sociais estão aí embaixo na descrição E é isso Valeu Falou E Donatello Saindo Fui